Esther foi uma intercessora, quando Esther viu a destruição do povo, amados, na verdade havia uma grande conspiração para destruir o povo, o povo ao qual ela pertencia, por isso que ela não podia dizer o verdadeiro nome dela, por isso que ela teve que usar o nome de Esther, você entende? Existe uma grande conspiração, pessoas se colocaram ao lado do marido dela, do rei, com interesses de crescer, com interesses de crescer as custas do poder do rei, uma mulher virtuosa quando ela vê que alguém se aproxima do marido dela, com segundas intenções, ela age com sabedoria, ela não age como uma louca, mas ela age com sabedoria. Se você for, eu quero aconselhar todos que estão aqui, não só as mulheres, mas os homens, porque tem uma mensagem forte para os homens aqui no livro de Esther, a respeito da vida de Mardoqueu, que era o primo, pai de Esther. No casamento de Esther com o rei, o pai dela descobriu uma armadilha para matar o rei, e ele avisou aos guardas e eles livraram o rei da morte. Só que quem recebeu a honra no lugar de Mardoqueu foi Ramã. Sabia disso? Não deixe de fazer aquilo que é certo, porque as pessoas não viram você fazendo. O importante é que Deus está vendo. E no momento certo, Ele vai te recompensar. Amém? Muitas pessoas dizem, ah ninguém viu. Eu limpei a igreja, passei um pano, ninguém viu. Deus viu. Não faça para ser visto. Faça para o nome de Deus ser glorificado. Amém? E havia aquela grande artimanha para destruir, não somente a Mardoqueu, mas todo o povo de Israel. Esther estava lá dentro do palácio por um motivo. Para livrar o povo. Da morte. Eu quero que você entenda claramente, querido, que o lugar onde você está hoje. O teu trabalho. A faculdade onde você está. A escola que você está. A casa onde você mora. O bairro onde você mora. O banco que você está sentado hoje, aqui dentro. O lugar onde você está com o propósito divino. Comece a agir como um homem espiritual, comece a agir como mulher espiritual. Não existe coincidência no mundo espiritual. Existe propósito divino. E você tem que ser espiritual para compreender isso. Muitas vezes Deus coloca pessoas na sua vida. Para você fazer algo. Você tem despedido anjos com as mãos vazias. Não existe coincidência. Existe propósito de Deus. E quando Esther estava lá no palácio. No capítulo 4, no versículo 16. Quando Esther descobriu a artimanha do inimigo para destruir o povo. Qual foi a atitude dela? Interceder. Ela não saiu correndo. Fala com o marido. Querem matar o meu povo. Está acontecendo isso, isso. Não. Olha para quem está do seu lado. Diga, sabedoria. Diga, espere o momento certo. Diga, te prepara. Antes de agir. Amém? Esther foi uma intercessora. No capítulo 4, no versículo 16. Olha o que diz. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. E jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias. Nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Ela colocou o povo em oração. Colocou o povo em jejum. Antes dela tomar a atitude. Pela qual ela estava lá no palácio. Para tomar. A sua antecessora, a rainha vaste, foi deposta. Porque desonrou o rei não obedecendo ele. Quando ele chamou ela para vir à presença dele. Agora Esther iria fazer diferente. Ela não havia sido chamada. Mas ela ia entrar na presença do rei. Sem ser convidada. E conforme os costumes da época. Não sei se você já assistiu a algum filme. Um rei nunca ficava sozinho. Na sua sala do trono. Sempre com guardas. Com soldados na sua volta. Com forte armamento. E qualquer pessoa que se aproximasse do rei. Sem ser convidada. Sem ser anunciada. Poderia ter a sua vida tirada. Eu quero perguntar para você que está aqui hoje. Antes de nós iniciarmos a mensagem. Eu perguntei. Quantos queriam ser abençoados? Quantos querem ser abençoados? Levanta a mão. Quem quer ser usado por Deus? Levanta a mão. Se você quer ser usado por Deus. Você tem que aprender a pagar um preço. Esther estava disposta a pagar o preço da sua própria vida. Eu acredito que. Deus escolheu Esther. Porque ela era a única menina. Que não iria se corromper com as riquezas do palácio. De repente muitas meninas. Chegando lá no palácio. Rainha, dinheiro, ouro, joias, vestidos. Se esqueceriam quem elas eram. Da onde elas tinham vindo. Irmão. Será que Deus pode abençoar a tua vida? Você que está orando. Você que está fazendo um propósito. Você que está esperando um grande milagre de Deus. Será que Deus pode abrir a janela dos céus. E derramar prosperidade sobre a sua vida? Será que Deus pode dar aquele milagre que você está pedindo há tanto tempo? Será que você está preparado? Ou você vai se esquecer de quem você é? Você vai se esquecer do endereço. Benjamim Constant, 307. Centro de Lajado. Muitas pessoas se esquecem. Depois que são abençoadas. É. É verdade, pastor. A palavra está dura hoje. É verdade. Deus corrige o filho que ama. Se Deus está falando contigo, aplauda Ele. Deus se importa contigo. Deus escolheu Esther. Porque Deus sabia que ela não ia se corromper. Com o dinheiro, com as roupas. Com a posição. Deus vai liberar tudo aquilo que você precisa. Quando você estiver preparado. E não for se corromper. Para receber. Amém. Quarta característica dela. Ela teve confiança em Deus. Ao comparecer na presença do rei sem ser chamada. Esther demonstrou a confiança nela em Deus. Por que ela teve confiança em Deus? Porque ela não estava tomando uma atitude por conta própria. Ela se preparou para aquilo. Quanto tempo você ora antes de fechar um negócio? Quanto tempo você ora antes de dizer sim? Não. Vou comprar? Vou vender? Quanto tempo você orou? Quanto tempo você sejuou? Antes de assumir um compromisso? Esther entrou com confiança na presença do rei. Porque ela estava preparada para até mesmo entregar a sua própria vida por uma causa maior. Os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você confia no Senhor, não é qualquer coisa que vai te abalar. Mas vai te fortalecer a ficar fiel para sempre na presença dele. Aplauda-se Deus maravilhoso. E para terminar, a última característica. Esther foi uma mulher altruísta. Diga comigo, altruísta? Pergunta para quem está do celular, diga, você é altruísta? O que significa isso, pastor? Sentimento de quem põe o interesse dos outros, acima do próprio. Segundo o dicionário Aurélio. A pessoa que coloca o interesse do outro, acima do interesse próprio. De repente Esther tinha muitos interesses na vida dela. De repente ela era apaixonada por um judeu. De repente ela tinha alguma paixão. Não sei. De repente o sonho dela era ser uma componesa para sempre. Ser uma dona de casa. De repente você diz, não, Senhor, eu estou feliz assim com tudo que Tu me deu. Eu estou feliz, eu venho todo domingo na igreja, a gente ouve uma palavra, a gente... Eu estou feliz assim. Querido, os sonhos de Deus são maiores do que você imagina para a tua vida. Ela abriu mão do projeto dela, para viver o sonho de Deus na vida dela. Por isso que ela se tornou uma rainha. Toda mulher nasceu para ser uma rainha. Essa mulher que está sentada do teu lado nasceu para ser uma rainha. Diga para ela isso. Você nasceu para ser uma rainha. Quando Esther se colocou diante do rei. Eu quero ler essa parte para você. A coragem de Esther. Olha só. Esther, no capítulo 5, versículo 1. Para nós encerrarmos. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais. E se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. O rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. Olha só. E sucedeu que vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Sabe o que significa isso? O rei estava assentado. Se alguém se aproximasse do rei. E o rei não falasse nada, ficasse quietinho. A pessoa não conseguiria chegar perto do rei. Ela seria, sei lá, decapitada, morta, na hora. Mas Esther estava cheia do Espírito Santo na vida dela. Quando nós vemos aqui que ela vestiu as vestes reais. Ela vestiu as vestes delas de rainha. Mas o Espírito Santo estava sobre a vida dela, porque o povo todo estava orando e jejuando por ela. Ela era uma intercessora. A unção estava sobre a vida dela. Quando você jejuou, quando você ora. A tua vida está guardada nas mãos de Deus. E você não precisa temer nada. E quando ela veio se achegando. Você imagina aquela situação, o coração dela. Tutututututu. O rei, o que essa mulher está fazendo aqui? Não me disse que ia vir, não se apresentou. O que é? Como é que é? Os guardas já tremendo. Meu Deus, é a rainha. E aí, o que a gente faz? Com as espadas ali nas mãos. Será que a gente mata, não mata? O que a gente vai fazer agora? Vou dizer para você, amado, que antes do teu milagre chegar. De repente você vai passar por um momento muito forte na tua vida. Talvez uma luta muito grande, uma provocação muito grande. Mas se você entrar com confiança na presença do rei, ele vai estender o cetro de justiça. Mas tem que entrar com confiança. Tem que entrar preparado. Tem que entrar ungido na presença dele. E sabe o que o rei disse para ela? Quando ele estendeu o cetro. E quando o rei estende o cetro, os soldados abaixam as armas. Mas, Deus é fiel. Olha, para quem está do teu lado, diga, o livramento vem do Senhor. O rei estendeu o cetro. E ela tocou no cetro. Sabe o que o rei disse para ela? Peça o que tu quiseres. Ainda que tu me peça metade do reino, eu vou te dar. Amém? Chegamos ao final de mais um programa. É sempre uma alegria ter você aí nos assistindo, apoiando o nosso trabalho. E eu tenho certeza que Deus abençoa você com essa palavra. Toma essas atitudes certas. Olhe para a vida de Esther, os exemplos dela. Com certeza, você colherá grandes vitórias na sua vida e também será ousado por Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.